Já que a gente tava falando da, você falou, você citou a sexualidade, eu quero conversar sobre isso, a sexualidade na adolescência, porque pra muitos ainda é um tabu. É, é verdade, e hoje tem tantas questões da sexualidade, né? O adolescente, ele liga a TV lá, o adolescente hoje também gosta de assistir muita série, né? Tem Netflix, tem Amazon, tem Disney, tem um monte de coisa. É aquilo que a gente tava falando, muitas opções e pra onde vou. Você falou da classificação, mas a gente sabe, não dá pra tampar o sol com a peneira, que o adolescente tá nem aí pra isso. Sim. Ele coloca a série lá que ele quer. É por isso que os pais tem que emprestar o córtex pra controlar. Isso, ele coloca a série que quer e começa a assistir. E hoje a gente sabe, eu assisto série, assisto filme, eu gosto, né? E qualquer série hoje tem que ter cena de sexo. Sim. Muita cena. Então a cabeça do adolescente só vai recebendo aquelas informações. E ele tem o poder de ir dando continuidade depois que acabou aquele conteúdo. A imaginação começa a trabalhar. Aí vem o que ao tabu? Masturbação. Sim. Vamos falar disso. Vamos falar disso? Vamos. A gente tava falando que, da questão da dopamina, né? Certo. É muito legal a gente disparar dopamina no nosso cérebro como um hormônio de motivação se for de uma forma natural. Por exemplo, estimula atividade física pro seu filho, sistemas de recompensa. Isso tudo estimula a produção de dopamina no cérebro. E o que é maravilhoso. Porque te dá prazer, te dá motivação, você se sente capaz. Atividade física super benéfico. Agora, a dopamina, quando é disparada de uma forma muito prazerosa, através de games, através de pornografia, através de cigarro eletrônico, bebida, tudo que tá muito aí pro adolescente, tudo que é externo, né? E que eu consigo colocar pra dentro, externo com exceção da pornografia, né? Que, na verdade, é a masturbação, né? Eu tenho prazer imediato. E é um prazer que, se eu não sei a hora de parar, ele pode se tornar um vício. Tudo isso que eu falei aqui pode se tornar um vício. É verdade. E aí, o que que acontece? A dopamina é enorme, né? O nível de dopamina no meu cérebro. O meu cérebro vai ficando cada vez mais exigente. Porque, se eu tenho um nível muito alto de dopamina e ele vem muito rápido, eu não preciso fazer muito esforço. Como é que eu vou querer qualquer outra coisa? Não, eu vou querer sempre aquilo. Eu tenho no meu cérebro uma coisa chamada sistema de recompensa. Se eu, por exemplo, tô comendo chocolate, o sistema de recompensa funciona e ele fala, opa, legal isso aqui, quero de novo. Sensação ótima. É. Chocolate é bom. É. Come mais um. Aí você come até falar, agora tá bom, já chega. Tá muito calor, você toma uma água gelada, o sistema de recompensa funciona. Mas ele também funciona quando você tá comendo, quando você tá praticando atividade sexual, quando você tá jogando. Quando você não sabe a hora de parar, você quer mais, 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 você danifica o seu sistema de recompensa. Agora, dependendo da forma como ele vem, se ele vem muito intenso, muito rápido, muito fácil. Que é tudo isso que eu tô falando aqui, jogos, pornografia, né? Enfim, tudo isso que tá vindo muito fácil pros adolescentes. A pornografia leva à masturbação. E se ficar viciado na masturbação, dependência sexual. Dependência sexual. Isso aí. Isso é o mesmo, e é o mesmo, aquele mesmo centro de recompensa que é ativado. É o mesmo, é o mesmo caminho que o cérebro faz. É em excesso, em excesso. É, eu não vejo a hora de parar. Lembra que eu não tenho a parte do cérebro que freia os impulsos? Sim. Então, eu não sei a hora de parar. É muito, por isso que o adolescente, a probabilidade dele ficar viciado em coisas que te dão prazer imediato, é muito maior do que num adulto. O adulto, ele consegue ter mais discernimento que tá na hora de parar, de frear. O adolescente é sem freio, é sem freio. É sem freio. Então, por isso que o pai não pode ter dó, né? Por isso que o pai tem que dar limite, ver o que que tá assistindo, vai lá no quarto de vez em quando, dá uma monitorada, coloca a hora, coloca o horário pra tudo. Agora chega, agora chega mesmo. Ó, Daiane, mas voltando aí do assunto da masturbação, que eu sei que é um assunto que mexe com a galera. Agora os meninos é tudo entrando lá, né? É verdade. Então, é o seguinte, o menino não conversa sobre isso com os pais de jeito nenhum. Você vai tentar puxar um assunto desse de masturbação com o adolescente e quer correr de você. Engraçado. Você como mãe ou pai, mas não conversa. É, na escola existe uma disciplina só pra poder falar sobre isso, né? Sério? Exatamente, eles falam no oitavo, no nono ano, eles falam sobre sexualidade, mas talvez não seja o bastante, porque numa sala de aula, na zoeira, levantar a mão com dúvidas, falar o tempo todo. Quem vai querer se expor no meio da galera? Eu cheguei a ver uma época que estavam falando da normalização disso aí, normatização, não sei o nome disso. Tipo assim, incentivar os jovens a ter relação. É complicado, né? Muito complicado. Não, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, como a gente tá falando aqui, eu vou sempre, vou até ser repetitiva com essa questão do cérebro, né? Eles são emoção, eles não conseguem controlar os impulsos, controlar as sensações, ter razão. A parte da emoção tá formada e a parte da razão não tá. Então, os pais têm que entrar no meio e dar a direção pra eles. O adolescente, ele gosta do limite. Ele pode até ficar com raiva na hora, mas ele sente falta disso. Ele vai te cobrar isso lá na frente, vai falar, por que você não me freou? Por que você não me deu o limite? A culpa é sua. Por que você me deixou tão solto? Tô assim, a culpa é sua. A culpa é sua. Eu pedi pra nascer, né? Tem série sobre isso, numa das plataformas digitais aí, que é de adolescente a série. E na série aborda esse assunto como normal, deixa eles fazerem. É, não, eu acho muito complicado isso. Eu acho muito delicado deixar eles fazerem. Eu acho que a gente tem que entrar na frente, sim, tem que dar o limite. Por uma questão cerebral, né? Saúde também, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que entrar na frente.